Gustavo Gomes se torna zagueiro com mais gols em uma temporada pelo Palmeiras Gol marcado contra o Atlético PR fez Paraguai ultrapassar Júnior Baiano e ficar mais perto de ser o defensor mais artilheiro da história do Verdão Gustavo Gomes caminha para ser um dos zagueiros mais importantes da história do Palmeiras E os gols marcados ajudam o defensor a eternizar a sua história pelo clube O gol marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, fora de casa, na 34ª rodada do Brasileirão isolou o Paraguai como zagueiro com mais gols com a camisa do Palmeiras na história Agora são 11 contra os 10 marcados por Júnior Baiano, em 1999 Muito grato, primeiro com Deus e depois com meus companheiros e todo o pessoal do Palmeiras Falei uma vez que o jogador tem tudo lá para dar o seu melhor no campo Agradecer também aos meus companheiros porque sem eles tudo fica...